Um predeiro foi preso em flagrante após um turista de São Paulo denunciar a Polícia Civil de Fernando de Noronha, que teve R$ 2.000 roubados enquanto fazia sexo com ele e outros três trabalhadores na madrugada de domingo 11. Um acusado foi levado para a delegacia da ilha. De acordo com a comissária especial da polícia, Eva Moura, o turista é um médico que retornava para a pousada onde estava hospedado por volta das 3 horas, quando encontrou quatro trabalhadores de uma obra. Nas proximidades da BR-363, um turista se deparou com os quatro homens e um deles questionou se o visitante teria interesse em sexo. O turista respondeu e indagou se o ato poderia ser com os quatro trabalhadores. E os quatro homens aceitaram a proposta, afirmou a comissária. Segundo Eva Moura, os cinco homens foram para um terreno no Valdio, nas proximidades de uma creche. No local, ocorreram algumas intimidades confirmadas pelo turista em depoimento. O visitante deixou a roupa e a pochete de lado. Um desses homens pegou a pochete e saiu. No momento em que o turista estava com os outros três homens, contou a comissária. Eva Moura disse ainda que o turista, ao perceber que a pochete não estava no local, viu que um dos homens havia levado o objeto. O visitante saiu em perseguição e o acusado jogou a pochete fora. Os outros três trabalhadores ajudaram o turista a recolher seus pretenses e esse percebeu que o dinheiro não estava mais na pochete. O turista afirmou que tinha cerca de dois mil reais na bolsa. O visitante fotografou o acusado e, a partir dessa imagem, um pronto a polícia identificou que se tratava de um pedreiro que trabalhava na obra de uma pousada. O acusado confirmou a denúncia do furto e devolveu um mil reais para o preso, declarou a comissária. Ainda de acordo com a representante da polícia civil, o acusado foi submetido a uma audiência de custódia online devido à pandemia da Covid-19. A justiça decidiu que o pedreiro vai responder pelo crime em liberdade. A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A A CIDADE NO BRASIL